A CIDADE NO BRASIL 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 Daí à noite A minha voz Contém coisas de nós Fiz da noite companheira Mas a noite Inconsciente Foi contar Toda a gente Do nosso mundo A maneira Mas a noite Inconsciente Foi contar Toda a gente Do nosso amor A maneira Até O vento Contou Que o nosso amor Começou Na ternura De morar Como se fosse Um recado Como se fosse Um recado Que o meu Eu venho a pensar Que foi falar de nós Alvar Que o meu É Que o meu É Que o meu Que o meu É É E o nosso amor agora é cantado a toda hora Até no reino dos céus E o nosso amor agora é cantado a toda hora Até no reino dos céus